Olá, bom dia! Ministério da Saúde anuncia a contratação de quase 4 mil leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid e assina contrato para aquisição de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik. BNDES registra lucro recorde de 20 bilhões de reais e apoia mais de 460 mil pequenas e médias empresas no país. E veja ainda nesta edição, hoje é Dia Mundial do Consumidor. A data lembra novos hábitos de consumo durante a pandemia e os cuidados na hora de fazer compras pela internet. Segunda-feira, 15 de março de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Agora são 8 horas em ponto em Brasília. Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. Hoje, 15 de março, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada para lembrar os direitos de quem compra. E o governo apresenta daqui a pouco, às 10 da manhã, um balanço das reclamações de consumo em 2020. A repórter Ana Luíza Prazer tem mais informações e é com ela que eu converso agora. Ana, bom dia para você. Oi, Daniela, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Isso mesmo, a data é importante para lembrar a necessidade de preservar os direitos do consumidor. E é justamente por isso que o Ministério da Justiça escolheu essa data para lançar o boletim Consumidor em Números, um balanço das reclamações de consumo de 2020. Esse boletim é anual e usa como base dados do Sistema Nacional de Informações da Defesa do Consumidor e da plataforma online governo.gov.br. E como você disse, Daniela, esse lançamento é daqui um pouquinho, às 10 horas da manhã. É importante lembrar que há pouco mais de 30 anos a gente conta com um importante mecanismo de defesa, de proteção de direitos, que é o Código de Defesa do Consumidor, que norteia as ações que são permitidas ou não no relacionamento empresa e cliente. E nesse período de pandemia em que mudou as relações de consumo, é importante ficar atento às principais recomendações na hora de fazer uma compra. É o que nós vamos ver agora na reportagem da Graciele Bittencourt. Durante a pandemia, muitos consumidores se renderam à praticidade e à agilidade das compras online. E é preciso ficar atento aos direitos e seguir as orientações para não ter prejuízos. Nós temos orientado os consumidores para que tomem muito cuidado com o compartilhamento dos seus dados. Que eles façam compras apenas naqueles canais que tenham alguma referência, que sejam seguros. Por mais que o e-commerce venha crescendo bastante, por mais que as compras hoje estão sendo todas feitas pela internet, o direito dos consumidores continua o mesmo. Nosso país é referência na legislação consumirista e uma legislação que vem trazendo diversas proteções, na verdade. Em 2020, o consumidor.gov.br recebeu mais de um milhão de reclamações. É possível acompanhar nessa plataforma do governo federal como as empresas estão lidando com as queixas dos seus clientes. Se o valor estiver muito atrativo, sobretudo se for sites não conhecidos, então isso pode ser um sinal de gol. E pesquisar, de repente, algum site se não for conhecido. Ir no Google ali, ver se tem reclamações, se já tem muitas compras nesses sites. Muita gente não sabe, mas o consumidor tem sete dias para se arrepender de compras feitas pela internet. Ao devolver o produto, ele deve receber de volta todo o valor pago. Se o fornecedor se recusar à devolução do produto, o consumidor está amparado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor e ele pode procurar, sim, os órgãos que trabalham para a proteção e defesa do consumidor. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de recursos para a contratação de quase 4 mil leitos de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19 e atualizou a quantidade de vacinas já compradas pelo governo. Foram liberados R$ 188 milhões para o financiamento de 3.965 novos leitos de UTI por pelo menos 90 dias. A portaria também prevê repasses retroativos à contratação de outros 3.201 leitos de UTI referentes a janeiro e fevereiro. Desde o início da pandemia, foram repassados aos estados e municípios R$ 4,1 bilhões para o costeio de leitos de UTI em todo o país. Faremos quantas portarias forem suficientes para que a gente possa custear esses leitos de UTI Covid-19. As autorizações de caráter excepcional e temporário serão mantidas enquanto perdurar a situação de calamidade pública no Brasil. O Ministério da Saúde também atualizou o andamento das compras de vacinas. Até agora, foram adquiridas 112 milhões de doses da AstraZeneca Oxford, fabricada pela Fiocruz, e 100 milhões da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, com a possibilidade de aquisição de outros 30 milhões de doses. Há ainda a previsão de compra de 138 milhões de doses das vacinas da Pfizer e da Janssen. Outros 20 milhões de doses foram compradas da Precisa Medicamentos Barat Biotec. O governo comprou ainda 42 milhões e 500 mil doses da Covax Facility, do consórcio mundial liderado pela OMS. E o Ministério da Saúde aguarda a proposta da empresa Moderna. Nós temos um total de acordos em negociação de 168 milhões e já temos contratados 424,5 milhões de doses. E o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. O imunizante deve começar a ser entregue a partir de abril. As 10 milhões de doses da vacina Sputnik V previstas no contrato vão ser importadas da Rússia pelo Laboratório Brasileiro União Química. A previsão é de chegarem 400 mil doses até o fim de abril, 2 milhões em maio e as outras 7 milhões e 600 mil doses em junho. As negociações aconteciam desde agosto do ano passado e agora, segundo o governo federal, a compra da vacina russa representa um reforço no combate à Covid-19 no Brasil. A Sputnik V ainda não possui autorização da Anvisa para uso emergencial e temporário. E o Ministério da Saúde afirmou que a farmacêutica União Química deve providenciar essa autorização junto à agência o quanto antes. Só depois de autorizada, a Sputnik V poderá de fato ser aplicada na população. Os pagamentos vão ser feitos pelo Ministério após a entrega de cada lote, também mediante a autorização da Anvisa. E a Anvisa concedeu registro definitivo da vacina da Fiocruz AstraZeneca e anunciou a liberação do antiviral reindesivir. Esse é o primeiro medicamento com indicação aprovada para o tratamento da Covid-19 no Brasil. A vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz, agora tem registro definitivo da Anvisa. Este é o segundo registro liberado no Brasil. O primeiro foi da Pfizer-BioNTech. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos indivíduos que poderão ser vacinados com essa vacina, a gente tem que ser uma vacina que vai ser utilizada para indivíduos acima de 18 anos, que toma uma dose de meio ml intramuscular, seguida por uma outra dose de meio ml, no intervalo de 4 a 12 semanas após a primeira dose. E qualquer indivíduo que tiver hipersensibilidade ou qualquer reação ou qualquer questão relacionada ou ao princípio ativo ou aos recipientes não deve tomar essa vacina. A vacina já está sendo aplicada na população aqui no Brasil. Em agosto do ano passado, um acordo do governo brasileiro com o laboratório AstraZeneca garantiu a produção da vacina por aqui. Quase R$ 2 bilhões foram investidos para apoiar as pesquisas e ampliar a linha de produção da Fiocruz que deve entregar ao Ministério da Saúde mais de 200 milhões de doses até o final do ano. A Anvisa também anunciou o registro no Brasil do medicamento Remdesivir, produzido por uma farmacêutica norte-americana. É o primeiro a ter em bula indicação contra a Covid-19. E o uso está restrito a hospitais, portanto, não será vendido em farmácias. O Remdesivir, ou Veclure, que é o nome comercial, é um medicamento sintético injetável e para uso em pacientes hospitalizados. A indicação é para pessoas com mais de 12 anos e com pelo menos 40 quilos de peso que estejam com pneumonia e precisam de oxigênio. O tratamento dura entre 5 e 10 dias. O medicamento já havia sido aprovado por diversas agências internacionais. As pesquisas concluíram que o Remdesivir impede a replicação do vírus, prevenindo o avanço da doença e reduzindo o tempo de hospitalização. Os pacientes no grupo do Remdesivir levaram, em média, 10 dias para se recuperar, uma mediana de 10 dias em comparação com 15 dias dos pacientes que não receberam Remdesivir. Portanto, eles tiveram um tempo menor de recuperação. Eles deixaram o hospital em menor tempo. Vamos sair do tema saúde para a economia. Em 2020, o BNDES registrou lucro recorde de mais de 20 bilhões de reais. Entre as ações do banco, apoio a mais de 460 mil pequenas e médias empresas durante a pandemia. Lucro recorde, despesas sob controle, inadimplência de quase 0% e auxílio econômico contra os efeitos da covid-19, definem a atuação do BNDES em 2020, ano em que mais de 460 mil empresas de médio e pequeno porte foram apoiadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Segundo o Balanço, pela primeira vez em sua história, o banco deu prioridade a esse segmento. O total de empresas atingidas, impactadas por esses produtos, superou uma marca de 460 mil empresas. Mais de 10 milhões de empregos beneficiados. O BNDES liberou quase 65 bilhões de reais em financiamentos e teve um crescimento de 17% em relação a 2019. 52% desse valor foi direcionado a médias pequenas e microempresas. Além disso, o banco registrou lucro líquido recorde de quase 21 bilhões de reais em 2020, alta também de 17% em relação a 2019, mesmo no ano de pandemia, resultado puxado pela oferta de ações da Petrobras e das empresas Vale e Suzano. As medidas na área da saúde para combater a crise sanitária somaram quase 156 bilhões de reais em 2020, incluindo um repasse de 20 bilhões de reais para o FGTS. Fomos capazes de inovar, empreender e aprender. Seguimos firme o nosso propósito. Sabemos que o momento ainda é delicado, seja no aspecto sanitário, seja nas condições econômicas que o país vive, mas o BNDES continua à disposição e de prontidão para atuar sempre que necessário. Uma lei sancionada neste mês pelo presidente Jair Bolsonaro remaneja recursos do setor elétrico para permitir alívio tarifário aos consumidores, principalmente os da região norte. Além disso, o texto traz mecanismos que vão possibilitar a modernização do setor elétrico no Brasil. Entre as mudanças está a desoneração do consumidor em relação às tarifas de energia, que será percebida principalmente nos estados da região norte. A ideia é que os consumidores comecem a ser beneficiados já neste ano. Morador de Chapuri, no interior do Acre, Raimundo está satisfeito com a notícia. Uma casa que nem na minha tem seis pessoas, não tem ar-condicionado. O mínimo de conforto de materiais elétricos, eletrônicos, essas coisas. E dá uma taxa de mais de 250 reais. Então, diminuir tudo é bom. A lei também traz avanços para a modernização do setor elétrico, viabiliza a organização do segmento de energia nuclear e a conclusão do projeto de ANGRA 3. Outra medida é a redução dos subsídios, que hoje custam mais de 4 bilhões de reais aos consumidores e crescem cerca de 500 milhões de reais por ano. A nova lei ainda destina recursos para reduzir encargos pagos por consumidores em todo o país. A lei também traz um olhar para o médio e longo prazo do setor elétrico, com importantes avanços na pauta de modernização do setor. Cria-se a possibilidade de ampliação do mercado livre de energia, em que mais consumidores terão liberdade na escolha do fornecedor de energia. E também traz um dispositivo que contribui para maior segurança energética, ao permitir a realização de leilões de reserva de capacidade. Que o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Boa segunda-feira e até amanhã. Boa segunda-feira.